Cada vez mais no nosso Mãos à Obra queremos trazer ideias simples, fáceis, práticas de executarem em casa. Como sempre, hoje temos um problema e o Luís Pedro trouxe-nos a solução. Certo, Luís Pedro? Certo. É verdade. Olha, é isto que está aqui atrás. Isto é uma coisa que acontece lá em casa muitas vezes quando temos uma vedação, um muro, um... Isto acontece muitos de vezes. Nós ali daquele lado, que também tínhamos o mesmo problema, que dá lá para fora, resolvemos com uma sebe. Certo. Aqui temos isto que o vizinho resolveu, pôs aqui uma tela, ficou bonito para o lado dele, mas depois de este lado ficou feio. Bom, então a solução que eu trago é um vinho que fui buscar ao Roi Merlin. No caso, escolhi um preto porque tinha mais a ver com a minha decoração, mas isto também existe em cor de vinho e existe em vinho verdadeiro. Ok. Isto é sintético. Portanto, este aguenta, não sei quanto tempo, mas aguenta para isto. Uma excelente ideia. Queres-me ajudar a pôr isto? Vamos. A primeira coisa a fazer é saber a altura que temos que cobrir. Neste caso, esta peça de vinho tem um metro de alto por três de comprido. Luís Pedro? Um metro de alto. Está perfeito. Certinho. Embora haja outras medidas disponíveis no Roi Merlin. Há maiores. E de qualquer maneira, se for preciso cortar, também se corta como está funcionando. Maravilha. Porque nós neste caso temos um comprimento muito maior do que três metros e portanto vamos usar duas peças e uni-las. Uma delas vai ser cortada. Sim, e podemos sobrepôr um bocadinho até para não haver passagem de luz. Vamos esticar. Muita atenção que o que o Luís Pedro fez não se pode fazer. Ou seja, não podemos desenrolar logo a peça. Temos que colocar a peça enrolada, ir desenrolando e apertando ao mesmo tempo, para garantirmos que ela fique esticada. Ok? Não estou-nos a fazer isso. Ai, a conversa. Vamos lá. A única dificuldade neste processo é a colocação da braçadeira, que temos que colocar deste lado e ir prender a uma superfície que esteja daquele lado. Neste caso vamos usar a rede que cá já existia. E aí então puxamos. Não podemos encaixar ao contrário porque senão ela não vai prender e vai ficar solta. Portanto é preciso ter atenção. Este processo tem que ser repetido ao longo da aplicação, mas sempre que vamos andando vamos colocando nos pontos mais abaixo. Porquê? Porque depois se avançarmos muito, cá para baixo já não temos como passar a braçadeira para o lado de lá. Atenção a isso. E por fim quero-vos dizer que a única ferramenta que precisamos é de um alicate de corte. A função dele vai ser cortar o excesso da braçadeira por uma questão estética e para as pessoas também não se aleijarem. E também porque vamos chegar a um ponto que vamos ter que cortar o vime para acertar a medida e portanto com este alicate cortamos os arames. Simples. E ainda há mais uma coisa importante que esqueceste de te referir. Neste trabalho é importantíssima, se não imprescindível, a ajuda de uma segunda pessoa. Verdade, verdade. Pois. E umas levinhas também vinham a calhar, que é para não se magoar no arame. Pronto. Afinal são duas coisas mais. Obrigado.